E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais um assunto de ecologia e hoje o tema é dinâmica das populações. Vamos entender como as populações animais, elas ocupam os ambientes e qual é a dinâmica de crescimento dessas populações para que não haja nenhuma superpopulação, nem a extinção dessas populações. Estão prontos? Então vamos lá. Lembra lá do conceito que nós falamos no início das aulas de ecologia, o que é que Heckel determinou que era uma população? Então vamos lembrar, população vai ser indivíduos da mesma espécie, que vivem na mesma área, no mesmo tempo biológico. Então se eu tenho vários animais vivendo no mesmo local, ao mesmo tempo, eu tenho aí uma população. E aí nós precisamos entender como essa população ou como essas populações se comportam, interagem, para poder a gente entender que essas populações ao longo do tempo acabam tendo várias relações para que elas fiquem em equilíbrio. Porque essas populações, elas podem facilmente sofrer desequilíbrio. Vários fatores podem, ao longo do tempo, gerar o aumento ou a diminuição dessa população. Nem pode aumentar demais, nem pode diminuir demais. Isso é muito perigoso para uma população. Variações ambientais, externas ou variações ecológicas, podem gerar o extermínio de uma população. Um agente externo que está lá consumindo demais, ou a falta de alimento, ou a variação do clima, pode ser fatores preponderantes que eu gere aí uma diminuição da minha população dentro do ambiente. Por isso, todo o ambientalista, ele acaba criando, dentro de uma visão do local, aonde aquele animal vive, um tamanho ótimo da população. Que tamanho seria esse? Seria a quantidade de indivíduos que vivem em um determinado ambiente e conseguem ser suportados por esse ambiente. Então, o tamanho dessa população é os animais que vivem no local há algum tempo. Então, se um ambiente, ele consegue suportar mil animais, então eu vou dizer que o tamanho ótimo da minha população naquele local é mil. Então, se eu chego um dia e vejo que tem duzentos, está acontecendo alguma coisa. Se eu vejo que tem mil e quinhentos, também está acontecendo alguma variação ambiental. E aí você tem que entender que variação está acontecendo dentro daquele contexto ambiental. Uma das maneiras que você pode fazer para tentar entender essas variações é conhecer a densidade. O que seria a densidade populacional? Então, essa densidade seria o número de indivíduos que estão naquele local, dividido pela sua área. Então, se eu pego o ser humano, estados como São Paulo têm uma maior densidade populacional do que, por exemplo, o estado do Amazonas. Ora, a área de São Paulo é muito menor, talvez três ou quatro, não sei dizer. Muito menor do que o Amazonas. Então, eu tenho aí a área aumentando lá no Amazonas e diminuindo em São Paulo. É um fator que vai influenciar. Mas olha que coisa incrível. Lá em São Paulo, eu tenho uma área menor, mas eu tenho uma população talvez dez vezes maior. Se duvidar, a população da capital de São Paulo seja maior do que a população do estado todo da Amazônia. Então, quando eu pego e divido a pequena população do Amazonas com a grande área, dá uma densidade muito pequena, talvez de quilômetros, uma pessoa por cinco quilômetros. Quando eu pego São Paulo, uma população enorme, numa área menor, a densidade dá maior. O que é que pode estar influenciando essa minha população? Quatro coisas influenciam diretamente essa população. Taxa de natalidade, que é a quantidade de indivíduos que nascem nessa população anualmente. Então, eu vou ter o número de fêmeas, o número de gravidez e o número de filhotes. Então, é a minha taxa de natalidade. Quanto gente nasce? Taxa de imigração. Quantos indivíduos externos chegam naquele local, não nasceram naquele local, mas chegam a cada ano. Então, eu tenho a minha taxa de imigração. E esses dois fatores, eles são somados. Então, a taxa de natalidade com a taxa de imigração, elas formam um variante só. Tem que ser diminuída pela taxa de mortalidade de indivíduos que morrem ou por doença, ou por caça, ou por velhice, por exemplo, juntamente com a taxa de imigração de indivíduos que saem daquele local. Então, a taxa de mortalidade com a taxa de imigração também tem que ser somada. Esses termos juntos, eles vão formar variantes. Então, por exemplo, quando é que uma população está em crescimento? Quando a taxa de natalidade de imigração é maior que a taxa de mortalidade de imigração, maior do que 1. Então, se eu diminuo essa taxa aqui, de natalidade e imigração, diminuo pela taxa de mortalidade e dá um número maior do que 0, então, consequentemente, a minha população está crescendo. Se eu diminuo esses dois termos e dá 0, então, eu vou dizer que a população está em equilíbrio. Se esse termo dá menor do que 1, a taxa de mortalidade de imigração dá maior do que a taxa de natalidade e imigração, eu vou dizer que minha população está diminuindo. Certo que é normal que essas populações tenham pequenas mudanças ao longo do ano. Um ano, uma população dá uma taxa maior, aí no outro ano ela fica estável, no outro ano ela dá menor. Isso é normal, essa pequena flutuação. Mas você tem que estar atento quando essas taxas dão muito discrepante. Aí sim, você tem que analisar o que está acontecendo em torno dessa população. Eu posso distribuir geograficamente esses indivíduos dentro do ecossistema que eles vivem, tá? Eu posso ter, por exemplo, a distribuição agregada ou agrupada, aonde esses indivíduos vão se localizar em áreas melhores. Então, eu posso ter aí uma floresta, mas ter uma área com melhor local. Eu posso ter um campo e uma área com melhor parte. Então, quando você for analisar toda aquela área, eu vejo que esses indivíduos se agrupam em um determinado local. Por que que eles estão ali? Tem um motivo. Eles estão ali porque ali é melhor para eles. Então, eles têm aí uma relação de agregamento, um local agregado onde eles gostam de ficar. Eu tenho uma distribuição homogênea, aonde quando eu observo a área, não tem um local específico. Ele se distribui igualitariamente. Era como se fosse uma questão territorial, que é meu pedaço. Esse quadradinho aqui é meu, tu é daqui para ali, viu? Tu não encosta. E aí, é muito comum você ver isso em processo de território. Entre pássaros, leões. Quando você vê a floresta, e você talvez for observar um grande felino como uma onça, esses felinos delimitam um espaço. 50 quilômetros quadrados para um casal. Esse aqui é meu. E a onça que entra aqui, ela vai saber que está entrando no meu território, porque eu urino em várias árvores. Quando eu... Ixi, aqui é a área do fulano. Não é mais a minha área não. Mas eu estou com fome, eu vou entrar. Então, eu posso ter um conflito. Então, é muito comum você ver distribuições homogêneas relacionadas diretamente com animais territorialistas. Esse espaço é meu e ninguém tá. Eu também tenho aí as distribuições aleatórias, onde, na verdade, esses indivíduos ficam circulando, andando, procurando melhores condições dentro do ambiente. Eu não sigo uma regra, eu não delimito o território, tá? Eu ando para onde eu quiser, procurando o que é melhor. Geralmente, essas distribuições aleatórias geram melhores fluxos gênicos, porque os indivíduos vão se encontrando aleatoriamente ao acaso, trocando informações genéticas, gerando filhos, que geram filhos quanto mais diferentes dos outros. Biologicamente, nós podemos entender esses indivíduos por curvas populacionais, ou curvas de crescimento, aonde eu posso analisar o comportamento desses indivíduos. Então, cada indivíduo tem o seu potencial biótico, que é a sua carga máxima de reprodução nas condições ideais. Olha, eu gosto de espaço, preciso de comida e eu preciso de X fêmeas. Eu tenho tudo isso, então eu vou dar o meu melhor, vou ter muitos filhotes. Isso aí é o potencial biótico, é o quanto eu consigo gerar filhos. Só que o meu ambiente, ele não vai oferecer tudo de mão beijada. Eu não tenho comida, casa, abrigo, para todo mundo que vai nascer. Então, essa aí é a resistência ambiental. É o entrave do processo. O ideal seria o quê? Mas o ideal não ocorre. Eu não tenho comida, moradia, casa, para todo mundo nascer ao mesmo tempo. Eu chamo isso de resistência do meio. O ambiente diz, espera aí, não é assim não, viu, bebê? Vamos ter calma. O negócio aqui é mais embaixo, não é assim. O que eu posso lhe oferecer é X. E aí o ambiente, ele cria a sua capacidade máxima, a sua capacidade de suporte. O meu limite é isso aqui, ó. O que eu posso lhe oferecer é isso daqui. Então, o ambiente diz, ó, essa área aqui, onde você vive, suporta X indivíduos, tendo X filhotes por ano, morrendo X indivíduos por ano e indo embora X indivíduos por ano. Então, é aquele cálculo, né? A área diz, ó, pode nascer tanto, chegar tanto e pode morrer tanto, deve morrer tanto, deve ir embora tanto e o equilíbrio é esse. Então, ali é meu fator real. Então, o que é que você pode observar ao longo do tempo? Ao longo do tempo, você vai ver uma variação da curva real de crescimento, que é exatamente o que eu esperava para o que o ambiente me oferece. Ó, eu queria ser assim, mas o ambiente só me oferece isso, então eu vou conseguir ter isso. Era para eu ter 40 filhotes por ano, mas não dá, não dá para ter 40 não, cara. Só dá para ter 15. Então, aquilo ali vai ser minha capacidade real, meu crescimento real. Lembrando que isso envolve a natureza com fatores limitantes. Já é diferente para quem decide criar um animal com uma pecuária. Eu vou tentar procurar o máximo para ele produzir o máximo. Aqui não. O fator ambiental é limitante. Em 1859, na Austrália, um inglês que veio da Inglaterra, mora na Austrália, trouxe 24 coelhos com ele, 24 coelhinhos, tá? E ele pensou o seguinte, ó, lá eu crio ovelhas e tem um animal lá chamado demônio da Tasmânia que ele come as ovelhas. Mas é chato eu criar ovelhas e o bicho vai lá e mata as ovelhas. Vou levar esses coelhos porque o demônio da Tasmânia, ele vai comer esses coelhos, né? Beleza, raciocínio, né? Até legal. Vou botar aqueles coelhinhos, coelhinhos, pá, 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 tem muito filhotinho. Já, já o demônio da Tasmânia esquece meus ovelhas. Só que o cara esqueceu de perceber alguns fatores ambientais. O coelho, à noite, ele se esconde na toca, tá? Não é o otário, se esconde na toca o coelho. E o demônio da Tasmânia sai para caçar à noite. Então, o possível predador nunca encontrava a possível presa. O que aconteceu com esse coelhinho? Os fatores bióticos que envolviam esse coelho, como a resistência, não existiam. Porque ele não tinha predador. Ele tinha espaço. A Austrália é enorme. Eu era 24 coelhinhos. Tinha comida que dava para sobrar. Quanto é que eu posso ter filhote aí, bebê? Eita, menina, nós vamos bater a meta. Vamos ter X coelhinhos por ano. Sabe o que aconteceu? Em poucos anos, esses coelhos viraram pragas. Literalmente pragas. E agora, na Austrália, eles passaram a fazer campanhas para eliminar esses coelhos. Como você vê aí na figura, eles criavam grandes cercas, prendiam esses coelhinhos e eles morriam de fome. E aí eles tentaram, 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 controlaram os coelhos, mas até hoje eles não conseguiram eliminar esses coelhos. Porque eles introduziram um animal exótico. É muito perigoso você colocar num ambiente um animal que não tem predador. Ele vai se proliferar. Ele não tem resistência do meio. Outro exemplo aí foi lá no Alasca, que é um estado americano. Tiveram a ideia de pegar 24 renas e colocar numa determinada ilha. Certo? Essa rena não tinha grandes predadores pra ela. Não tinha urso, não tinha onça parda, não tinha ninguém. O que é que essas renas fizeram? Cresceram. Começaram a se reproduzir. Cadê a resistência do meio? Não tem, né? Então eu comecei a me reproduzir. Beleza. Chegou um ponto que tinha tanta rena no local, que acabou a vegetação pra essa rena comer. E aí a população começou a declinar. Olha o gráfico. Então eu introduzi um animal exótico que exauriu um ambiente que deu uma capacidade inicialmente máxima pra ele. E agora o próprio ambiente teve que solucionar o problema. Que foi limitar a população dessas renas. Então quando você tira um animal que combate outro ou introduz um animal exótico no ambiente, vai haver desequilíbrio. Quais fatores controlam essas populações? Quais fatores influenciam o controle de uma população? Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Nós vamos comentar nas próximas aulas as relações intra e interespecíficas. Então algumas relações elas podem controlar, como pode ser competição. Quando os animais estão no mesmo nicho trófico, ocupando o mesmo setor dentro da cadeia alimentar, eles conseguem competir, eles vão competir pelo alimento e isso vai dar uma controlada na população. Então eu tenho competição de santo intra como inter. Nas próximas aulas a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. Nessa outra figura aí, eu já comentei o princípio de Gauss, né? Nas últimas aulas, aí é o exemplo do paramércio caudato com o paramércio aurélia. Quando eles foram criados separadamente, eles cresceram muito bem. Quando eles foram colocados no mesmo local que tinha competição do mesmo nicho trófico. Como eles ocupam o mesmo nicho trófico, mesmo sendo de espécies diferentes, eles acabaram competindo. Predação também é um fator que controla os indivíduos, né? O predador. Você pode ver nesse gráfico aí a relação interessante do lince, né? Que é um felino com um coelho. E você pode acompanhar no gráfico como a população de lince acompanha a população de coelhos. Quando a população de coelhos tem uma folga, porque diminui a de lince, ela cresce. No ano consecutivo, quando tem muita comida, a população do lince cresce. Aí tem tanto lince comendo tanto coelho, que esses coelhos, eles baixam. E aí, o que acontece com essa população de lince? Agora ela é controlada. Então, ela tem que se obrigar a baixar. E aí, eu fico com picos de coelhos e picos de lince. Ou seja, a predação é um fator limitante. Tem muita presa, a população cresce. Tem pouca presa, a população diminui. E, por último, o parasitismo. Quando eu tenho indivíduos que parasitam outros, eles acabam controlando. Porque o parasita, nós vamos ver nas próximas aulas, são indivíduos que se aproveitam de outros. Então, se eu tenho, por exemplo, parasitas que causam a morte, e eu tiver um ataque parasitário, ele controla a população. Hoje, na biotecnologia, muitos animais são usados para controlar pragas. Está tendo ali uma lavoura e tem muita lagarta. Aí, eu pego uma vespa que come aquela lagarta, ou que mata aquela lagarta, e solta aquela vespa. Aí, bufo, ele mata a lagarta. Vixe, mas eu não precisava liberar um prédio para matar a vespa, não? Não, porque quando eu libero tanta vespa, que mata tanta lagarta, quando a lagarta morre, essa vespinha que eu liberei, acaba morrendo de fome. E aí, o ambiente é controlado. Então, você tem que saber o que você está fazendo. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho da dinâmica das populações, e dá para a gente entender, mais ou menos, como é que uma população consegue se comportar em um ambiente natural. Eu agradeço a atenção de vocês. Nas próximas aulas, nós vamos falar das relações intra e intra específicas. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.